Opa, o Eliton aqui, e hoje eu vou te mostrar como configurar o Google o meu negócio. Com essa ferramenta do Google, você consegue colocar o seu negócio na internet de forma 100% gratuita. E o seu negócio irá aparecer nos resultados de busca do Google e no Google Maps sem que você precise investir nenhum centavo nisso. E se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, falando sobre marketing digital, vendas pela internet, ferramentas para te auxiliarem a vender mais pela internet, se inscreve aqui no canal. Eu estou compartilhando conteúdo semanalmente para ajudar você a vender mais pela internet. Beleza? Então bora para o vídeo. Bom, vamos lá então. Antes de te mostrar como fazer a configuração do seu Google no negócio, eu vou te mostrar aqui na prática como o seu negócio vai aparecer no Google de forma gratuita sem você investir em nada. Então para isso eu vou fazer uma pesquisa aqui por um serviço na cidade onde eu moro, só para exemplificar. Aqui a gente está vendo que no resultado da busca que a gente fez no Google, ele está trazendo aqui alguns sites, mas se a gente reparar esses sites aqui, eles estão com a tag de anúncio em cima. Então esses sites aqui, eles estão pagando para aparecer na busca do Google. Mas se a gente descer um pouco mais aqui, a gente vai ver que o Google traz para a gente uma lista, com vários outros consultórios odontológicos e apenas um deles aqui, esse primeiro, que também está anunciando. Os demais, eles estão aparecendo aqui, mas eles não estão pagando para aparecer nessa busca. Então, após você configurar o seu Google no negócio, o seu negócio pode ser retornado aqui nas buscas do Google de forma gratuita. E o que é interessante aqui, se a gente parar para analisar, ele traz, além do nome do negócio, ele traz informações como endereço, telefone, horário de funcionamento. Vou clicar aqui em ver tudo, para a gente ver mais um detalhe interessante. Além de trazer as informações aqui, quando a gente vai para ver mais negócios, ele mostra também no Google Maps a localização desses negócios. Então, o seu negócio, além de aparecer na busca do Google, no resultado da busca do Google, ele também vai aparecer aqui no Google Maps. A pessoa pode clicar no seu negócio aqui. Vamos supor que eu escolhi esse consultório odontológico aqui, então eu posso clicar nele aqui. Ele vai me trazer informações mais detalhadas. Fotos, horários de funcionamento, horários de pico, horários que esse consultório tende a estar mais cheio. E eu posso clicar aqui para ligar para esse local, ou salvar ele aqui na minha conta do Google, ou até mesmo traçar uma rota para chegar até esse consultório. Então, isso aqui ajuda bastante as pessoas encontrarem o seu negócio e também entrarem em contato com você. Seja por meio de ligação, ou acessando o seu site, ou até mesmo indo diretamente até a sua empresa, o seu negócio. Bom, agora que você entende como o Google Meu Negócio vai funcionar na prática para você, nós vamos voltar aqui para o Google. E nós vamos pesquisar aqui por Google Meu Negócio. Para a gente entrar na página onde nós vamos configurar, de fato, o seu negócio. Então, aqui esse primeiro resultado da busca, a gente vai clicar nele, tá? Nessa página aqui, a gente vai vir aqui na opção Gerenciar Agora. A gente pode clicar aqui ou aqui na parte superior, tanto faz. E aqui o que acontece? Para você ter o Google Meu Negócio, você precisa ter uma conta do Google, tá? A conta do Google é aquela conta de e-mail, do Gmail mesmo. Caso você não tenha uma conta, você pode criar uma conta aqui, durante essa etapa do processo. Eu não vou mostrar como criar a conta aqui, mas você pode criar um processo bem simples. Você vai clicar aqui em criar, ele vai te direcionar para a página de criação da conta, você vai preencher seus dados e você vai ter uma conta do Google. Após você estar com a sua conta do Google em mãos, você vai fazer o login dela aqui nesse local. E após efetuado o login na sua conta do Google, você vai vir para essa tela. Bom, e aqui nessa tela, você vai pesquisar pelo nome da sua empresa. Ah, mas por que eu vou pesquisar pela minha empresa se eu ainda não crie ela no Google Meu Negócio? Em alguns casos, pode ser que tenha a localização dessa sua empresa no Google Maps. E aí quando você pesquisar aqui, o Google vai retornar a essa empresa e ele vai vinculá-la à sua conta aqui do Google Meu Negócio, tá? Mas se caso não tenha a sua empresa aparecendo no Google Maps, não tenha um Google Meu Negócio dela, você pode pesquisar aqui só para certificar e depois disso você inclui a sua empresa. Bom, eu vou pesquisar aqui para a gente ver como vai aparecer, tá? Como a gente está vendo aqui, não tem nenhuma empresa com esse nome. Então ele vai me dar a sugestão aqui de criar uma empresa. Então eu vou clicar em criar uma empresa. Após isso, ele vai vir aqui para essa outra tela. A gente vai dar prosseguimento à configuração. Onde eu vou selecionar aqui, já tem o nome da empresa que eu coloquei anteriormente. E aqui eu vou selecionar a categoria da minha empresa. E aqui essa categoria, ele tem diversas categorias. Você vai selecionar de acordo com o seu negócio. Então vamos supor aqui que no meu caso fosse uma empresa de informática. Então eu posso pesquisar aqui por informática. Ele vai me trazer algumas opções. Escola de informática, serviço de informática, loja de informática, tá? Então aqui você vai buscar por algo que enquadre melhor o seu negócio. E aí após preencher essas informações, você vai clicar aqui no botão próximo para a gente ir para a próxima tela. Aqui nessa tela, o Google está perguntando para você se o seu negócio, ele tem um local onde você recebe os seus clientes. Então pode ser uma loja, pode ser um escritório, pode ser um restaurante, tá? Acontecem, por exemplo, de terem negócios que não tem local para receber clientes. Um exemplo, um delivery de pizza. Você tem ali o seu local de produção da pizza, você faz a entrega dessa pizza, mas você não tem um local ali onde o seu cliente pode ir, efetuar o pedido ali presencialmente, sentar, comer a pizza ali naquele local. Então se o seu negócio não possui um local onde o seu cliente possa estar se deslocando fisicamente para ser atendido, você vai marcar aqui como não. Se ele possuir, você marca como sim. Nesse meu caso aqui, eu vou colocar como não, tá? Que o meu negócio não vai ter a opção de receber os clientes. Então eu vou clicar aqui para prosseguir. Aí é que ele está perguntando a minha área de atendimento. Então aqui eu vou especificar onde eu posso atender os meus clientes. Aí você pode colocar o bairro que você trabalha, ou a cidade, ou o estado. Isso vai depender de onde a sua empresa trabalha. Interessante que aqui você pode colocar mais de um local também. Vamos supor que você atende três cidades, então você pode especificar aqui as três cidades que você atende. Aqui nessa próxima tela, você vai preencher as informações de contato do seu negócio. Então você vai colocar aqui o telefone de contato do seu negócio. Caso você possua um site, você vai colocar aqui o site do seu negócio. Ah, eu não tenho um site. Você pode colocar aqui que não precisa de um site, tá? Você vai passar por essa etapa sem listar um site. E posteriormente, se você vier a ter um site, você pode acessar a sua conta do Google Meu Negócio e inserir esse endereço do site lá dentro que ele vai atualizar as informações para você. Além de especificar o site e falar que você não precisa de um site, você também pode criar um site gratuitamente com o Google Sites. Mas isso aqui é um outro assunto que a gente precisa falar mais detalhadamente, então eu não vou passar aqui agora. Eu vou marcar aqui como opção de não precisa de um site, porque no momento essa empresa que eu estou configurando, de fato, ela não tem um site. Então eu vou preencher aqui apenas o telefone de contato e prosseguir. Bom, nessa próxima tela aqui, o Google está perguntando para a gente se nós desejamos receber atualizações e recomendações do próprio Google, tá? Sobre o Google Meu Negócio, outras ferramentas que o Google julgar interessante você saber estar atualizado delas para poder gerenciar o seu negócio da melhor forma. Eu recomendo que você marque aqui como sim, tá? Sempre que houver alguma atualização, a inclusão de alguma nova funcionalidade dentro da plataforma, o Google vai te encaminhar um e-mail com essas informações, explicando como vai funcionar. Então isso aqui já ajuda você a se manter atualizado sobre o funcionamento do Google Meu Negócio. Após a gente preencher todos os dados da sua empresa, a gente vai colocar aqui o endereço físico da sua empresa e o Google vai encaminhar uma carta para esse endereço contendo um código de confirmação. E por que esse código de confirmação? Como a gente viu até aqui, o processo de criação da conta do Google Meu Negócio é bem simples. Basta você ter uma conta no Google que você pode acessar aqui e criar o seu negócio gratuitamente. E aí para certificar que esse negócio de fato é um negócio autêntico, que é um negócio que realmente existe, o Google encaminha até o endereço do seu negócio uma carta contendo esse código de confirmação. E aí após receber essa carta, você acessa aqui novamente o seu Google Meu Negócio, insere esse código de confirmação e após informado aqui o código de confirmação, o seu negócio já estará apto para poder aparecer nos resultados de busca do Google, dentro do Google Meu Negócio. Então aqui você vai preencher o endereço do seu negócio, tá? Bastante cuidado aqui, como eu falei, vai ser enviada uma carta para esse endereço. Então se você colocar o endereço incorreto aqui, você não vai receber essa carta e não consegue confirmar o seu negócio. Então eu vou preencher aqui o endereço do meu negócio para a gente prosseguir. Bom, após a gente colocar aqui o endereço para onde o Google vai enviar a carta, ele vai pedir aqui para a gente o nome da pessoa que ele vai direcionar essa carta. Então você vai colocar aqui o seu nome ou o nome da pessoa responsável pelo negócio que irá receber a carta. Após preenchidas as informações, apenas clicar aqui no botão Correio para poder confirmar. E agora o Google vai encaminhar esse cartão postal aí para você. O Google está informando aqui para a gente que o prazo aproximado para você receber esse cartão é de 12 dias. E após o recebimento do cartão, você vai acessar aqui novamente o Google Meu Negócio e realizar a verificação do seu negócio, tá? Aqui você pode clicar em Continuar. Aqui o Google vai dar para você aqui as opções de você ir preenchendo o seu horário de funcionamento, tá? Então você vai vir aqui ajustando de acordo com o horário de funcionamento do seu negócio. Você vai marcar aqui os dias que ele funciona, tá? E os horários que ele funciona também. Então aqui isso aqui você vai vir preenchendo de acordo com o funcionamento do seu negócio, tá? Vamos supor que o seu negócio inicia às 8 da manhã e vai até às 18 horas. Aí você vai vir aqui colocando. Você pode também colocar intervalos de horário, tá? É um exemplo. Vamos supor que você para para o horário de almoço. Então aqui você pode colocar de 8 às 12 e adicionar aqui um segundo horário. Vamos supor de 14 às 18. Amém? Bom, após fazer toda a configuração dos horários do seu negócio, basta você clicar em Próximo aqui para ele te mandar para a próxima etapa. Aqui o Google está perguntando se você quer que os seus clientes possam entrar em contato com você através do Google Meu Negócio. Então quando essas pessoas localizarem o seu negócio ali, elas vão ter a opção de mandar uma mensagem para você. E aí você pode conversar com essas pessoas pelo seu Google Meu Negócio. Caso você tenha interesse em fazer isso, você deixa habilitado aqui e pode prosseguir. Se você achar interessante e não está recebendo mensagens por lá, você pode desmarcar aqui, tá? A pessoa vai ter ainda seus outros dados de contato, como telefone, site. Então ela pode entrar em contato com você por outras áreas também. Mas eu recomendo que você deixe aqui habilitada essa opção de aceitar mensagens, tá? Aqui você vai adicionar uma breve descrição sobre a sua empresa. Então você vai falar sobre a área de atuação da sua empresa, você vai falar como que é feito o seu trabalho, como que são feitos os seus produtos, que você vai contar um breve resumo de como a sua empresa funciona e por que essas pessoas devem comprar de você ou contratar você. Eu coloquei uma descrição aqui só para poder exemplificar, tá? Posteriormente eu vou alterar isso aqui, mas aí você para e escreve certinho sobre a sua empresa. Então é interessante que você faça uma boa apresentação da sua empresa para o seu potencial cliente, tá bem? Nessa outra tela aqui, você pode inserir fotos do seu negócio. Caso você não tenha nenhuma foto aí no momento para inserir, da sua loja, do seu negócio em si, seus pratos, seus serviços realizados, você pode pular essa etapa e posteriormente você poderá configurar. Mas se você tem fotos do seu negócio, fotos que são interessantes você mostrar para os seus potenciais clientes, então você pode clicar aqui em adicionar fotos. Como eu estou acessando aqui pelo computador, ele está me dando aqui a opção de selecionar fotos do computador, tá? Então eu poderia aqui simplesmente clicar em selecionar fotos do computador e navegar aqui e localizar as fotos que eu gostaria de compartilhar. Mas caso você esteja pelo telefone, ao clicar nessa opção aqui, você vai conseguir carregar fotos da galeria do seu telefone também. Posteriormente eu vou configurar, vou colocar essas fotos aqui também, vou reunir boas fotos do negócio para poder colocar aqui. Bom, aqui a gente passou por todas as etapas de configuração do nosso negócio e como o Hugo está falando aqui, o perfil da nossa empresa está quase pronto. Embora a gente já tenha feito todas as configurações aqui, o nosso perfil só ficará visível após a verificação do Google. Então você pode continuar aqui fazendo alterações, colocando novas fotos, trocando a descrição, alterando os seus horários de funcionamento. Dedique um tempo a isso, tá? Escolha boas fotos do seu negócio, faça uma boa descrição do seu negócio, porque isso aqui vai ser um vitrinho para o seu cliente. Então quando o seu potencial cliente encontrar o seu negócio ali pelo Google, ele vai poder ver essas informações, vai poder ver essas fotos. Então quanto mais completo estiver o seu perfil, maiores são as chances dessa pessoa entrar em contato com você para consumir o seu produto ou o seu serviço. Então aqui a gente pode clicar em continuar. Bom, parabéns, a gente finalizou a configuração do seu Google no negócio. Esse aqui é o painel de administração do Google no negócio. Quando você vier acessar novamente para efetuar a sua confirmação, você vai vir para essa tela. Bom, nós realizamos toda a configuração da sua conta do Google no negócio. E agora a gente precisa aguardar que você receba a carta de confirmação no Google na sua casa para confirmar esses dados e assim seu negócio poder aparecer já nos resultados de busca do Google e no Google Maps. Se você tiver interesse, eu gravo um outro vídeo mostrando esse processo de confirmação, apresentando o painel do Google no negócio por dentro, comenta aqui embaixo no vídeo, tá? E eu gravo um outro vídeo explicando passo a passo como fazer também. Não se esquece de curtir o vídeo, tá? Assim o Google entende que esse vídeo é relevante e recomendo ele para mais pessoas, beleza? Até mais e valeu!